O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à TV Brasil. Ele fez um balanço das ações do governo federal e falou de temas ligados às áreas social, econômica, geração de emprego e ao setor da educação. Acompanhe agora com a gente os trechos principais dessa participação especial do presidente da República aqui na TV Brasil. Presidente, nós entramos no terceiro ano da pandemia e mesmo assim o Brasil conseguiu fechar 2021 com quase 3 milhões de novos empregos criados, gerados aqui no país. Isso é um sinal, na opinião do senhor, de que o pior já passou? Tem que voltar a 2020. Quando realmente a pandemia veio para valer, em março, eu falei com a equipe econômica, fui prontamente atendido, que nós devíamos combater o vírus e o desemprego também. Então, em 2020, foi marcante para nós. Dois programas, o tal do BEM e o PRONAMP, um de autoria do senador Joaquim Mello, lá de Santa Catarina. Nós mantivemos 11 milhões de empregos no Brasil e ajudamos também, então, os micro e pequenos empresários a negociar com os seus empregados para que eles não fossem demitidos. Muito dinheiro do governo federal para manter esse pessoal empregado. O que o senhor destacaria mais entre os programas do governo federal? Primeiro, vamos voltar a 2020, quando os governadores, quase todos, obrigaram o povo a ficar em casa. Bem, quem tem salário fixo, quem é servidor, militar também, não tem problema. O pessoal seletista, carteira assinada, o governo colaborou com os programas, o BEM e o PRONAMP. Agora, os informais, que eram, segundo o levantamento nosso, em torno de 38 milhões de pessoas no Brasil, foram duramente atingidos. O governo federal fez sua parte. Foi sensível ao reclamo, às necessidades desses mais humildes. Conseguimos espaço no orçamento para não pagar mais, em média, R$ 190,00, mas pagar no mínimo R$ 400,00. 2021 também traz para o Brasil a internet 5G. Nós terminamos o ano com quatro cidades já testando essa nova tecnologia. Além dos investimentos e da geração de emprego, presidente, o que o 5G deve trazer de avanço para o Brasil? Para a indústria, para tudo. O 5G é uma coisa fantástica. Só realmente quem, quando chegar, a população vai ver o que é tecnologia. Você pode, por exemplo, operar equipamentos com precisão cirúrgica, cirurgias, no campo da medicina, em tudo vai se fazer presente o 5G. Que avaliação o senhor faz do que foi feito na transposição até agora? Qual a sensação que o senhor tem dessas entregas? Olha, só você, estando no meio do povo, como eu sempre estive, você sente realmente a gratidão daquelas pessoas. Só quem olha no semblante do nordestino e vê ele sentindo a água, pode também sentir a satisfação dessas pessoas. 2021 também chegou ao final com recorde de entregas de títulos de terras aos pequenos agricultores. Na vida do homem do campo, qual a diferença que faz ter o papel daquela propriedade, presidente? Olha, nada como você ser dono de alguma coisa. Nós titularizamos mais gente em três anos do que outros governos em 20 anos. Então, uma pessoa, quando pega um título de propriedade e vê que aquilo é teu, o que ele produzir ali, suas benfeitorias ficam para seus filhos e netos, ele pode, então, se sentir, na prática, como um cidadão. Presidente, no final do ano passado, foi publicada a medida provisória que estabelece as novas regras para o refinanciamento do FIES. Estudantes que concluíram o ensino superior com esse financiamento e hoje estão endividados, não dão conta de pagar. O que muda a partir de agora para esse estudante? Temos mais de 1 milhão e 70 mil jovens com uma dívida superior, em média, a 44 mil reais, que não tem como saudar. E foi agravada a situação pela pandemia. Baixamos uma medida provisória onde mais de 1 milhão de jovens serão contemplados, no mínimo, com desconto de 92%. E eles poderão negociar online, sem sair de casa, essa dívida, a partir do dia 7 de março, próximo agora. Vamos falar agora sobre a educação básica. No último dia 4, presidente, foi assinada a portaria que reajustou em 32,24% o piso dos professores da educação básica da rede pública. Além disso, tem também o ProJovem, que esse ano agora deve receber 27 mil novos estudantes. Queria que o senhor falasse a importância da valorização da educação básica também. Por que não valorizar o professor? Então, esse 33% de reajustes corresponde a um aumento de aproximadamente mil reais no piso do professor. São 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico pelo Brasil, que lidam diretamente com 38 milhões de jovens estudantes. Então, fizemos a nossa parte. A gente espera que os prefeitos e governadores façam a sua e valorizem o professor. Presidente, recentemente nós tivemos a alteração nas regras para a prova de vida de aposentados e pensionistas. O que motivou o governo a tomar essa medida e como ela influencia nessa parcela significativa da população? De 11 maneiras, de 11 aplicativos foram usados pelo governo federal para dizer que, para comprovar a prova de vida da pessoa, sem ela sair de casa. É uma prova de humanidade, né? E carinho com os mais velhos que nos legaram, que são nossos pais, nossas avós, essa é a nossa vida.